No estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Ibirité anunciou a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 1.401 vagas sob regime estatutário. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e informática, conhecimentos gerais, noções de direito constitucional e administrativo, conhecimentos específicos.